O que eu faço? A coisa que mais me importa é que Israel continue a existir. A coisa que mais me importa é que Israel continue a existir, que esteja aí e que dure para sempre. E que não seja aquilo que os islamistas que eu entrevisto, do Daesh, do Estado Islâmico, do Al-Qaeda, do Hamas, da Jihad Islâmica, eles sempre me dizem, ah, Israel, Israel é como os cruzados. Estará um tempo e acabará. E será varrido pelo mundo muçulmano. O meu objetivo é impedir que isso aconteça, mas não só. Eu digo-vos o meu segredo. O meu grande objetivo, o meu grande sonho é poder chegar aos 100 anos de Israel, em 2048, celebrar esse dia com Israel em paz, com Israel forte, com Israel com um vínculo profundo com a diáspora judaica, com Israel que todos vocês se sintam orgulhosos dela, estando lá ou não estando lá, mas que se sintam atraídos por esse Israel. E aí E aí E aí E aí E aí